Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu estava, assim, animadíssima pra trazer esse vídeo pra vocês falando sobre o kawaii. Pesquisei muito sobre o aplicativo, tá todo mundo falando no Instagram, no YouTube que dá dinheiro, e aí eu pensei que era furado e tudo mais, então eu fui pesquisar. Vocês sabem que todos os aplicativos que eu trago aqui no canal eu pesquiso realmente pra ver se é um negócio confiável, se realmente dá certo. Então, de fato, o kawaii, sim, você consegue ganhar dinheiro com ele. Eu mostrei aí um passo a passo também, como é que faz, depois que você ganha o seu dinheiro, como é que você faz pra sacar e tudo mais, que eu não vejo muito pessoal mostrar essa parte, sabe? No kawaii vocês conseguem ganhar dinheiro de várias formas, vou falar um pouquinho pra vocês. Então vocês conseguem ganhar dinheiro indicando amigos com o código de vocês e divulgar esse código pra todo mundo ir lá e se inscrever, né, se cadastrar ali no kawaii usando o teu código. A cada vez que a pessoa usa o teu código, que tu tem lá no kawaii, tu ganha R$3,00 por cada pessoa que vai lá e se cadastra. E a pessoa que se cadastrou também ganha R$1,00, tá? Então, por exemplo, é meu código, vou deixar meu código pra vocês aqui na descrição. E aí, se vocês usarem meu código, vocês vão ganhar R$1,00, tá bom? Isso é uma coisa que tá acontecendo aqui na internet, que é muito importante vocês saberem disso. Tem muita gente, muito youtuber, infelizmente, que tá falando que se usar o código, a pessoa ganha R$20,00. Galera, isso é mentira, a pessoa não ganha R$20,00, tá? Você ganha somente R$1,00, então se você se cadastrar com o meu código, você ganha R$1,00 e eu vou ganhar R$3,00. Isso é importante vocês saberem, eu não quero passar, tipo, não quero mentir, eu tô falando realmente a verdade aí pra vocês. Então é legal a gente trocar os códigos, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários o código de vocês. O pessoal vai se ajudando, gente, vão se ajudando, porque se vocês forem ver, é muito legal de R$1,00 em R$1,00, né, que a gente vai ganhando, então. E a gente também tem no Kawai a opção de ganhar dinheiro assistindo vídeos, que é a minha parte favorita, porque eu adoro, tipo, o TikTok. O Kawai é tipo um TikTok mesmo, então assim, eu já tô apaixonada no Kawai, eu tô meio que viciada. E aí meio que assim, eu nem sinto que eu tô ganhando dinheiro com aquilo que eu tô fazendo, porque eu vou assistindo os vídeos normais. Eu amo vídeo de comida, sabe, de bolo, dessas coisas assim, gente, de fazer brigadeiro, fazer nachos, assisto muito. E aí vai contando, contabilizando todos os vídeos que eu assisto, vai me dando um pouquinho de Kawai Golds, que são os pontos lá do Kawai, tá? Eu não sei se tô falando Kawai certo, mas eu espero que sim. E aí vocês vão ganhando esses pontinhos. Esses pontinhos são centavos, eu mostrei aí pra vocês. Então, que nem, eu acumulei 22 centavos. E aí eles se transformam, realmente, esses pontos se transformam em dinheiro de verdade. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comenta aqui o que vocês querem saber. Eu quero fazer um segundo vídeo, uma segunda parte, falar um pouquinho desse aplicativo, porque eu gostei muito mesmo dele, tá? Então comenta aqui, e agora vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo e como é mesmo lá dentro do aplicativo. Então, pessoal, tô aqui na minha conta do Kawai, e aí eu pedi pro meu namorado, eu mandei o código pro meu namorado, e ele fez o cadastro. E aí quando você manda pro seu amigo, ele não pode ter uma conta no Kawai, ele tem que ser um usuário novo, tá, galera? Então, quanto mais amigos vocês convidarem, mais dinheiro vocês vão ganhar. A cada amigo que você convida, você ganha 3 reais, e aí se ele ficar usando um aplicativo pra assistir vídeos durante 3 dias consecutivos, 5, 10, cada vez você vai ganhando mais dinheiro. Então você pode ganhar 9 reais se ele usar o aplicativo durante 10 dias. E assistindo vídeos, vocês também ganham esses Kawai Golds, que são pontos que depois se transformam em dinheiro. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui, mais ou menos. Quando você se cadastra, você ganha 80 centavos, só pra você se cadastrar no aplicativo. E o seu amigo que vai usar o seu cupom, ele também ganha 1 real. Então você ganha 3 e o seu amigo 1 real. Então se vocês também quiserem ganhar esse 1 real, já garantido, eu vou deixar o meu código aqui na descrição, pra vocês se cadastrarem e já estarem ganhando 1 real, tá bom? E aí vocês divulguem o código de vocês com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, no WhatsApp, Facebook, onde vocês quiserem, pra estar ganhando mais dinheiro. E tem outras formas, então, aqui também, ó, de ganhar dinheiro, tá vendo aqui embaixo? Aí a recompensa diária, o prêmio de usuário novo. E o saldo, então eu vou clicar aqui no saldo. Eu tenho 3,80, e aí eu vou clicar aqui em sacar. E a gente tem algumas opções de saque, então tem 50 centavos, ó, 1,50, 5. Eu não consigo sacar 5, porque eu não tenho, mas você consegue sacar, tá? Então, olha só, vou colocar aqui 50 centavos, vou colocar 1,50. Aí eu vou clicar aqui em sacar. E aí a gente pode sacar pelo PIX, transferência bancária, e tem outros métodos. Eu vou colocar aqui pelo PIX, então. Aí você pode colocar o seu PIX, a chave do PIX, CPF, número de celular, qual é o seu PIX aí cadastrado. Tô com 5% de bateria. Você pode colocar, então, qual é o seu PIX cadastrado. E eu vou colocar aqui, então, o meu CPF. Aí eu vou dar um pause aqui, pra vocês não verem o meu CPF. E eu já mostro pra vocês se deu certo, tá bom? E então, pessoal, já cadastrei o meu PIX. Então tá aqui, ó, método de saque PIX. E agora eu vou confirmar aqui. Ele me mandou um código aqui pro meu celular, que já entrou automaticamente. Eu só não mostrei pra vocês, por conta do meu número de celular. Mas, na verdade, eu vou deixar aí, só vou borrar o meu número, pra vocês verem que realmente dá certo, tá? Então agora eu vou clicar aqui em confirmar. E pronto, olha só, já foi efetuado, então, o saque, tá, galera? Tudo certinho pra minha conta do PIX. Traz pra vocês que realmente funciona, então. E aí, agora é só a gente divulgar bastante o nosso código pra ganhar bastante dinheiro. E olha só, pessoal, eu tinha esquecido de falar pra vocês. Mas a cada vez que você assiste os vídeos também, então sempre que você vai assistir os vídeos, tem esse casinho ali em cima. O meu tá 3 de 6, então a cada vez que eu completo, né, um desses, eu vou ganhando mais pontos. E esses pontos são aqui onde eu mostrei antes pra vocês, ó. Essa é a minha conta, aqui no Kawaii Golds. Ó, eu já acumulei mais. Eu já mostrei pra vocês, né, que eu fiz a transferência do PIX pra minha conta. Então agora meu saldo é 2,30. E aqui no Kawaii Golds ele aumentou, então, porque eu assisti mais vídeos. E quanto mais você assiste, mais dessas moedinhas você acumula. E essas moedinhas são pontos que se transformam em dinheiro. Então eu vou clicar aqui pra vocês verem quem realmente é de verdade, ó. Ela vale menos do que o saldo de fato. Eu vou clicar aqui, ó, resgatar. E, ó, eu tenho 22 centavos desse pouquinho de vídeo que eu assisti. Eu assisti pouquíssimo vídeo. E eu já consigo resgatar. Então se eu quiser resgatar esses pontos, ó, saldo no Brasil. Eu vou resgatar 22, que é 22 centavos, que é o que eu tenho. Clico aqui em resgatar. Confirmar. E pronto, eu já resgatei. E ele já virou aqui no saldo, tá vendo? Que já foi pra cá, os meus 22 centavos já foi aqui no meu saldo. E eu já consigo sacar. Então toda vez que você quiser resgatar o seu dinheiro de assistir vídeos. É só você clicar e fazer esse processo aí que eu fiz. E quanto mais vídeo você assiste, mais conteúdo você consome dentro do aplicativo. Mais dinheirinho você vai ganhando. Então é bem legal mesmo. Inclusive, eu já tô adorando o vídeo de comida que tem nesse aplicativo. Tô assistindo dessa menina aqui, ó. Propaganda gratuita pra menina. Mas é que eu realmente gostei muito, ó. E só pra vocês verem, aqui em cima a bolinha vai... Olha só, a bolinha vai preenchendo. E é quanto mais preenche essa bolinha, mais eu vou ganhando os pontinhos. E esse foi o vídeo, pessoal. Se tu gostou desse vídeo, deixa muito, 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 muito like. Eu vou saber que você gostou desse vídeo. Eu vou trazer uma parte 2 respondendo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você me conheceu por esse vídeo. Eu vou ficar muito, muito feliz. Sério mesmo, por favor, se inscreve aqui que a gente tá rumo aos 200 mil inscritos. Eu tô muito animada. E assim que a gente completar 200 mil inscritos, eu vou fazer uma foto. Já tô preparando a fotinha super bonitinha lá pro meu Instagram. Então vão lá. Vou deixar meu arroba aqui, é paolazosa. Vão lá pra vocês verem a foto dos 200 mil inscritos que eu vou postar em breve. E é isso, pessoal. Um super beijo. Espero que vocês tenham gostado do aplicativo tanto quanto eu. Porque assim, eu tô viciada agora em ver vídeos. E esse vídeo, importante falar pra vocês, esse vídeo não é uma publicidade. É uma dica mesmo minha. Vocês sabem que eu aviso sempre quando é publicidade. Não é publicidade, tá, galera? É uma dica mesmo. Eu queria, tava em casa de bobeira e eu pensei, meu, gente. Eu queria alguma forma de ganhar dinheirinho, um pouquinho de dinheirinho extra. Através de algum aplicativo. E eu falo tanto de aplicativo e eu nunca tinha pensado em aplicativo de dinheiro. Então eu fui atrás disso e aí eu tô dando essa dica pra vocês. Então é de coração mesmo, não é publicidade. Um beijo e agora sim foi. Um beijo e agora sim.